Bom, e de volta aos assuntos políticos, a Brasília, parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça vão tentar votar a PEC da Reforma Tributária. Acompanhe com Marília Sena. Mais uma vez, os parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça vão tentar votar a PEC da Reforma Tributária que tramita há dois anos na CCJ do Senado. Só neste ano, a PEC foi pautada pelo menos duas vezes na comissão, no início do mês de abril e no mês de março. Esse texto é de relatoria do senador Roberto Rocha e ele deve ser apreciado novamente às nove e meia da manhã desta terça-feira aqui no Senado Federal. Nesta terça também começa a semana do esforço concentrado no Senado, que é quando os parlamentares se juntam para votar a indicação de autoridades a cargos públicos. E aí o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quer aproveitar esse momento, que os senadores estão presencialmente aqui no Senado para tentar votar mais uma vez esse texto, alavancar esse assunto. Esse ano é um ano eleitoral e por isso os parlamentares evitam votar temas sensíveis à sociedade. O texto da Reforma Tributária é um desses temas, mas agora nessa reta final de primeiro semestre do ano legislativo, os senadores vão tentar votar novamente à PEC da Reforma Tributária. E na Câmara dos Deputados foi instalada uma comissão para analisar outro texto também da Reforma Tributária, a PEC 7, de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Então esse assunto voltou aí ao radar, ao gosto dos parlamentares e a gente espera e acompanha essas discussões. De Brasília, Marília Sena.